Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins com mais um vídeo pra vocês de um lançamento que nós temos aqui no site. Pessoal, essa daqui é uma Wanda híbrida da famosa Wanda Mimi Palmer, tá? Ela apresenta uma coloração bem diferenciada quando ela é pura e a sua híbrida também apresenta uma coloração bem especial, tá? No caso seria essa flor que aparece aqui na capa do vídeo. Planta realmente muito bonita, pré-adulta, bem vigorosa, tá? Com o cultivo adequado e em até um ano ela floresce. Tem uma fotinha aqui também pra mostrar pra vocês do cartãozinho, mas é melhor ver aí pela capa do vídeo, dá pra ver melhor, tá? Então nós temos essa novidade e mais várias outras Wandas essa semana no site. Lembrando que não são muitas unidades, tá? Então se interessou por alguma já entra lá, faz o seu pedido, garante a sua. Lá no site você pode pagar no cartão, pode ser parcelado, tá? No boleto à vista ou em depósito em conta também, tá? Tem essas três opções de pagamento. Nós enviamos pra todo o Brasil. É só entrar lá no site, preencher seu endereço certinho, escolher a forma de pagamento, fez o pagamento, logo logo as plantas estarão aí contigo. Tá ok? Interessou? Acesse aí, comprarorquideas.com.br Ou se preferir, aqui na descrição do vídeo a gente tem aí o link pra você entrar lá e conferir essa Wanda, além de todas as outras antigas e também as novidades que nós temos essa semana. Tá ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, clica no sininho que aparece, pra você poder sempre ficar acompanhando as novidades. Tá ok? E deixa seu like aí pra gente. E as sugestões são sempre bem-vindas, tá? Se quiser algum vídeo diferente, se estiver procurando conteúdo, manda aí pra gente a sugestão que a gente vai analisar o comentário aí de todo mundo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo e até logo!